e como ganhar dinheiro no youtube oi pessoal tudo bem com vocês comigo está bem gente nesse vídeo eu vou falar para você como ganhar dinheiro com o youtube gente passo a passo passinho fica atento vou dar dica para vocês porque eu já estou ganhando dinheiro com o youtube e eu também quero que você meu amigo você meu parente eu quero que você também começa a ganhar assim como eu entendeu vamos tirar o pé da das contas né pelo amor de deus então é vou dizer para você também quanto já recebi gente já tem três vezes que estou recebendo o canal do youtube então gente tá vendo esse são friozinho verde é o dinheiro que a gente ganha em dólar né então já estou ganhando dinheiro com o youtube já vou mostrar para vocês os valores ganhos gente o mais legal que você pode fazer vídeo falando da sua rotina lavando uma louça ou numa casa é comprando uma casa nova entendeu ou até fazer vídeos de humor e fui desengraçado eu tenho os vídeos meus se quiser dar uma olhadinha é os vídeos meus que mais deram dinheiro foi o short está eu já falo aqui para você é foi o short tem short meu de 7 milhões de visualizações que me rendeu bastante eu posto muito entendeu eu toda manhã eu tô postando vídeo entendeu porque se eu quero mais eu tenho que sempre postar mais faça isso também uma coisa que você precisa saber é que para ser monetizado leva um tempo você precisa atingir as quatro mil horas você tem que ter pelo menos mil inscritos só que as plataformas sempre vem mudando aí uns meses atrás já mudou você não precisa ter os mil inscritos aí pode ser 500 mil inscritos só que você precisa ter as horas assistidas entendeu no mínimo são quatro mil horas assistidas como você vai conseguir essas quatro mil horas quatro mil horas assistida gente para você que não tem noção é muito tempo para você conseguir quatro mil horas você tem que postar esses vídeos esse que eu tô postando aqui tem que ser um vídeo longo porque quanto mais longo mas a retenção vai ser melhor entendeu então agora estou começando a postar uns vídeos sempre de 20 minutos 15 minutos se eu postar um vídeo meu de dois minutos é a visibilidade é bem menos então quanto maior o vídeo maior a visibilidade para você ter visualizações e conseguir as quatro mil horas longas tá bom bom a dica que eu dou gente na hora de gravar sempre muda os ângulos entendeu olha a diferença de ficar falando aqui para vocês parado oi gente tudo bem com vocês é meu nome é Diogo e tal e olha agora a diferença oi gente tudo bem com vocês oi gente tudo bem com vocês meu nome é Diogo e Souza Fossidonio entendeu faça essas mudanças articula bastante o seu rosto entendeu foi uma expressão de alegria tá quanto mais tipo assim você mandar energia positiva para o público é eles vão ficar no seu vídeo agora você fala assim oi gente tudo bem com vocês se inscreva no meu canal por favor não não é melhor chegar assim oi gente tudo bem com vocês meu nome é Diogo é mora aqui em Beabiru e tal é sabe tipo assim tem diferença entendeu de segurar o vídeo então gente o que eu falo para vocês na hora de fazer short 15 até 1 minuto usa aqueles áudios que está em alta usa bastante os áudios que está em alta faça dublagem faça dancinhas também entendeu mas a partir do momento que você está monetizado você não pode ficar usando qualquer música porque pode dar direitos autorais tá bom só para você ter isso em mente quando estiver monetizado não é qualquer coisa que você pode postar não é qualquer música que você pode postar tá bom a minha meta no começo era só mil inscritos e aí eu falei assim não agora eu quero dois não sem duzentos hoje eu tô com duzentos e trinta mil a minha meta agora é quinhentos mil chegando em quinhentos mil é óbvio que eu vou lutar pelo menos um milhão de inscritos entendeu então a gente sempre tem que pensar assim ó gente não tenha preguiça de postar todos os dias quanto quanto mais você postar mais você pode ter certeza que seus vídeos vai se alavancar mais inscritos você vai conseguir todos os dias poste todos os dias que você vai ganhar todos os dias poste as vezes que as vezes você vai ter seu ganho merecido entendeu quanto mais você ralar mais você vai ser gratificado põe isso em mente gente se você está gostando do vídeo até agora deixa um like uma curtida um comentário do que você está achando do vídeo tá bom bom gente vamos lá tá marcando aí dezembro só que lembra quando eu falei pra vocês quando você não faz o cadastro tudo certinho quando eu tinha feito o cadastro do cartão era um cartão que não estava dando certo só que eles não mandam e-mail ó esse cartão não dá certo então esse dezembro eu perdi aí eu acho que se não me engano eu coloquei da Nubank então aí eu já estava bem desesperançoso só que aí pegou e caiu o dinheiro na conta entendeu acho que era no Nubank mesmo e aí caiu meus primeiros mil e setecentos e quinta e um fiquei tão contente que nossa meu Deus do céu o segundo mês meu foi o de fevereiro ganhei dois mil e sessenta e um reais deu pra pagar algumas quantias agora esse de março que eu recebi agora esses dias gente deu sete mil reais foi aonde eu nem falei pros outros só falei que eu tava ganhando dinheiro com o Youtube e tal postei o vídeo lá pro povo se inscrever que minha família não tava comentando não tava dando engajamento aí o povo não sei só falei que eu acho que eu tava com duzentos e pouco inscritos o povo gente eu acho que eles analisaram ah tá com duzentos e pouco inscritos então tá ganhando muito dinheiro gente não é assim tá não funcionam assim as coisas eu ganhei sete mil graças a Deus consegui pagar uma conta ou outra esse mês que está marcando dois mil e quatrocentos e pouco é o que eu tenho pra receber do mês que vem eu acredito que ainda não fechou deve acho que vai fechar amanhã ou daqui dois dias então ainda o valor vai ser acumulado que vai ser pro mês que vem gente é e as pessoas começaram a me pedir piques é gente eu fiquei tão assim tipo pessoas que eu nem sabia que eu tinha nas redes sociais pessoas que não dão engajamento pessoas que não comentam aqui no meu canal teve a audácia de me mandar no meu privado pedindo direito ah pelo amor de Deus gente então gente muita gente me mandou no direct perguntando como assim eu tô ganhando dinheiro como assim muita gente tá pedindo piques pra mim do nada assim entendeu é obviamente que eu não vou sair fazendo piques pros outros e tal até porque é pessoas me mandam me mandam e estão mandando mensagens no meu direct que eu nem sabia que existia que eu nem sabia que estava nas minhas redes sociais pessoas que nem me seguem como assim pedindo dinheiro pra mim tá até parece que eu vou ficar fazendo dinheiro até parece que eu vou ficar fazendo piques assim igual de gente doida né é uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça hoje a gente tá ganhando amanhã a gente não sabe hoje a gente tem um canal amanhã a gente não sabe entendeu então a gente tem que sempre ter um pé firme aqui igual os outros falam ai por que você já não sai do igual teve pessoas lá no meu trabalho já sabe que eu estou ganhando e falam nossa o que eu tô fazendo aqui se eu fosse você eu estaria só trabalhando com o canal do youtube é que nem eu falo gente é um pé aqui um pé ali hoje eu tenho hoje eu estou recebendo do youtube amanhã eu não sei então vale a pena sair do meu trabalho da minha zona de a zona que eu sei que eu vou estar recebendo todo mês não vale a pena entendeu eu tenho uma empresa eu não tenho entendeu então obviamente que eu não vou sair do meu trabalho só porque eu tô gerando dinheiro aqui no youtube bom eu vou eu vou estar passando pra vocês a resposta às perguntas que as pessoas me perguntam bastante no direct e uma delas foi o seguinte você comprou seguidores você compra inscritos gente meu claro que não gente não faz sentido nunca comprei inscrito nem no youtube nem no instagram nem em nossas redes sociais todos os seguidores todos os inscritos foi através do meu trabalho do meu suor porque assim todo mundo sabe eu trabalho fora né e trabalho já levantando aqui cedo em casa porque eu entro no meu trabalho meio dia então eu já sei que como eu quero gerar dinheiro então eu tenho que levantar 7 horas 7,5,8 horas no máximo pra eu estar postando 2,3,4 vídeos igual nessas plataformas que é outra plataforma né ó eu tenho 140 mil tenho dela acho que quase um milhão nessa rede do insta né só que tem vídeos meus que viralizam tem vídeos que não aí eu acho que eu tô comprando por ter bastante porque eles olham assim ah mas os últimos vídeos dele tá pouco só que eles não viam os anteriores lá que tá um milhão entendeu 500 mil então as pessoas elas julgam demais sem saber das coisas entendeu ó você tá dando uma olhada é esse vídeo eu postei não tem nenhuma semana direito o primeiro já me rendeu quase 150 reais entendeu é eu procuro fazer um short pelo menos de um minuto porque quanto maior melhor só que esses vídeos que eu tô postando aqui agora são vídeos de 20 minutos eles não tão viralizando mas eu acredito com muita fé persistência minha eu vou conseguir é que nem a gente fala tem mais pessoas pra acreditar do que ajudar entendeu é isso que tá faltando mais no mundo o povo eles olham o nariz deles e querem comparar o deles com o outro nariz cada nariz é um nariz cada trabalho é um salário entendeu cada esforço é uma recompensa é sobre isso não desistir jamais entendeu olha aí meus vídeos olha meus shorts tem 7 milhões de visualizações tem 2, 3, 5 tem vídeo que tá me pagando de shorts que são vídeos de 15 até 1 minuto tá pagando 100, 200, 300 reais entendeu shorts ele paga pouco ele paga muito pouco mas tá pagando entendeu até porque eu acho que é uma coisa muito insegura né se sair eu acho não sei nunca fiz não sei como funciona mas eu acredito que a partir do momento que você compra seguidores de um inscrito eu acho que você tem que passar sem alguma coisa eu não sei como que funciona mas é uma coisa assim que da minha parte eu não preciso nunca precisei e não tenho coragem de fazer esse tipo de coisas gente então é isso esse foi o meu vídeo eu falei dos meus valores ganhos eu mostrei algumas visualizações que eu estou tendo e já vou pôr a peruca agora pra fazer uns shorts pra ter mais dinheiro entendeu pra eu garantir a minha pra eu garantir meu pagamento do pro mês que vem agora mesmo vou pegar a peruca eu tenho uma peruca que eu comprei no canal do youtube eu também consegui comprar uma televisão não falei pra vocês comprei uma tv é usada é usada mas eu comprei e paguei as contas claro comprei essa peruquinha paguei bem barato gente aí agora eu vou fazer as minhas dublagens coloca a peruca aqui a gente tem que atuar um personagem a gente a gente dá uma arvidinha assim e começa a dublar ai roubaram meu dinheiro gente é isso aí gente agora eu vou entrar num personagem aqui agora eu vou inventar e vou usar os shorts né que faz eu ter bastantes inscritos né gente então é isso deixa eu trazer o papai então é isso gente se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal um beijo tchau tchau doido tchau